E para essa receita, utilizarei esse macarrão meio quilo. Começou a ferver, adicionar todo o macarrão. E uma dica, sempre cozinhem com bastante água. Se quiserem, podem adicionar um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite. Quando estiver al dente, é só desligar. 3 dentes de alho Um pouquinho de azeite O alho Duas latas de tomate sem pele Um pouquinho de água Pimenta Dar uma pequena mexida Amassar os tomates Vocês podem fazer com o garfo também Sal Agora é só experimentar se está faltando sal ou não Se precisar, adicione mais Um pouquinho de açúcar Deixar cozinhando por mais ou menos 10 a 15 minutos Adicionar todo o macarrão Misturar Finalizar com salsinha Está pronto o nosso Higatone Rabiata Tchau 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 Tchau